E aí, fala aí galera, mais um vídeo que vai matar os games de 10 minutos. Eu só estou trazendo para vocês mais um vídeo de... Não, o primeiro vídeo fazer um tutorial como fazer um... 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 Pode ser colar ou não. Tá, vamos criar um mundo aqui. Vamos colocar no criativo, no passivo. Aí você vem aqui em mais opções. Aí você deixa o privilégio de o nosso manter e deitar. Não sei porque eu coloquei isso, mas tá. Isso aqui. Aí gente... Com isso, você vai personalizar o mundo super fan, personalizar. E para fazer só o pinguim, você vai precisar do... Do pack de ice. Vamos colocar 15. Não, nós não precisamos. Tá. Já no mundo. Eita, pronto. O que aconteceu aqui? Vou deixar a câmera aqui um pouquinho mais perto. Pronto. Anotei como. Vamos criar o mundo para a gente jogar. É, a câmera tá muito longe. Pronto. Ticto. Agora dá pra ver melhor? Gente, um monte de pack de ice aqui. Você vai precisar de... Se você quiser, mas do meu jeito eu prefiro pegar lã preta, lã cinza e lã laranja. Você vai fazer assim. Um, dois, três. Três blocos altos de lã laranja. Aí você faz o pézinho assim. Vou colocar mais um pouco mais. Mais um. Mais um. Mais um. Mais um. Vou colocar aqui uma distância aqui. Vou colocar uma distância aqui. Vou colocar aqui. Bom, galera. Calma. Tá certo. A gente veio com a lã preta. E só vai me virar ela assim. Uma estrutura bem simples de fazer o pindulho. Um pouco mais alto. Tinha uma estrutura... Eita, que deu. E celular. Pronto. Assim. Aí você puxa assim em bloco. Quebra esse aqui que você puxou. Você vem aqui. E vai fazer. Vai construindo. Vai construindo. Vai colocar uma... Eita. Lã branca. Quando você acabar de colocar uma... Esse pinguim vai ser grande. Quando acabar de colocar uma lã branca. Atrás do pinguim você vai ter que... Colocar uma lã preta. Porque você vai ter uns detalhes aqui no pinguim. Aqui. Eita, pio. Bunguei. Deixa aqui. Ah, não podemos esquecer do rabicózinho. O pinguim. O rabicózinho. O rabicózinho. O pinguim. Quebra uma parte do pinguim. Tá. Aí você já entendeu. Colocar o negócio... Toda a lã preta. Atrás da lã branca. Vocês já vão entender porquê. Aí. Aí o detalhe. Você pega assim. Pra não ficar um buraco ali atrás. Coloca o pinguim. Pronto. A estrutura do nosso pinguim já tá pronta. Aí a gente vai ter que... Depois a gente puxar um pouquinho isso pra trás. Pra fazer uma arzinha. E vamos para a cabeça. Cabeça aqui no pinguim. Aqui. Tá. Tá fazendo aqui no pinguim. E tipo, galera. Quando acabar esse vídeo. É. Eu vou mostrar aqui no vídeo. E o que que tem dentro da ferraria. E vocês vão deixar o like. E vão... Ah. Já que eu me confundi aqui. Deixa o like. Se inscreva no canal. E em continuo no assunto. Vocês vão deixar nos comentários. O que que vocês acham que vai ter dentro da ferraria. Eu não sei o que que é. Mas tipo. Se você colocar. Sela. Tem sela. Maçã. Obsidian. Muda de árvore. Essas coisas. Gente. Deixa eu ver a estrutura do nosso pinguim. Tá ficando. Se não tiver. Põe assim. Tá. Vamos fazer aqui primeiro. Vamos pegar o olho. Ah não. Esse bico. O lixo. E o bico daqui. Aqui. Acho que tá meio corpundo aqui. E embaixo daqui. E deixar assim. Aí a gente vai ter que puxar aqui pra trás. Vamos puxar. Porque senão vai ficar muito esquisito. Galera. Fazer o que. Gente. Eu já sou 9 e 2. Eu tenho 21 minutos. De. Tv. E gravar meus vídeos. Gente. Vai sair vídeo. Todo dia. A segunda. Terça. Quarta. Quinta. E sexta. Sábado. E domingo. Todos os dias. Sábado e domingo. Eu posso fazer até de manhã. As. As 9 horas. Fazendo um blog. Eita. Aí a gente. O rabicózinho. Puxa. Aí. Pronto. Aí quando eu falei. A gente vai fazer uma asinha. Uma asinha. Assim. Assim. Uma asinha. No pinguinzinho. Vou fazer pro outro lado. Vamos. Pelo que eu acho que é. Assim. Está certo gente. Esse vai ser o nosso pinguim. Não vai ser um pinguim. Tão bom. Quando eu faço. Mas vocês podem modificar algumas coisas. Você pode fazer ele kawaii. Então vou usar pra que eu ver. Ah. Deixe nos comentários. O que você acha que tem. Um Ferrari. Mas eu fiquei até com medo. Se não tivesse Ferrari. Olha que susto. Eu vi o Village. Paco. Paco preto. Pensei que é um crape. Creeper. Gente. O que você achou. De um tempo. Deixa eu mostrar. Um abraço. No próximo vídeo. Se eu achou uma vila. É. Sei lá. Então. Bom gente. Esse foi o vídeo. É. De um tutorial. Fazendo um pinguim. Espero que vocês tenham gostado. Falou. Fui. E tchau.